Bom dia, bom dia americano, americano, vamos falar um pouquinho hoje, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, no primeiro lugar. Vamos falar um pouquinho hoje, pessoal, porque saiu, fechamos o ano, né, com os dados aí da Fena Brav, saiu publicado aqui na revista Moto Online, mostrando aí as motos mais vendidas no Brasil, e obviamente que não é novidade pra ninguém, mas eu queria fazer uma reflexão em cima desta notícia, porque mudou muito pra nós nesse ano de 2021, que foi o ano passado, né, porque a BTO 350, assim como nós esperávamos, fechou o ano com a moto custo mais vendida no Brasil, tá? Mas antes de falar disso aí, dá uma conferida na sua inscrição, vê se o YouTube não removeu a sua inscrição do canal, ou se você simplesmente nunca foi inscrito. E se for isso, faça a sua inscrição pra ajudar a apoiar esse conteúdo, a manter esse canal vivo todos os dias. Vamos lá, gente, Meteor 350, né, essa moto da Royal Enfield, que veio causar uma revolução no mercado nacional, fechou o ano. Com metade do ano, porque ela só existiu no Brasil a partir do mês de junho, né, julho, se não me engano, de 2021, tá? E ela vende aí, ultrapassa a casa das 2 mil motocas vendidas, na verdade são 2.213 motos vendidas no ano de 2021, ficando na frente até mesmo da Howdew Shopping Road. Por quê? O que é o mais esperado? Que as motos de menor cilindrada, que consequentemente são mais baratas, tenham uma venda maior porque acessam uma parcela maior da população e custam muito menos, né? E a Howdew Shopping Road, nos anos anteriores, Leste, nos 3, 4 anos anteriores, sempre esteve na frente de todas as outras motos custos, porque é uma moto de baixa cilindrada. Assim como foi com a Dafra, há alguns anos atrás, leia-se, né, na década de 2010, 2011, né, o ano de 2011, né, 2009, né, assim como foi com a Suzuki Intuda 125, né, então é comum que essas motos de menor cilindrada vendam mais. Mas a Royal Enfield Meteor 350, ela não só fica à frente das motos de menor cilindrada, como também ela causa uma revolução no mercado nacional de motos, né? Ela vendeu 2.213 motos e, com certeza absoluta, teria vendido muito mais se a Royal Enfield tivesse, né, entregado ou tivesse trazido mais motos da Índia importadas aí ou trazidas para o Brasil, para o mercado, né? A Royal comeu mosca no meio dessa história toda. Muitas pessoas compraram motocicletas, não receberam, muitas pessoas esperam que motocicletas foram compradas no ano passado, que não foram emplacadas no ano passado, que com certeza absoluta engordaria esse número aí das 2.313 motos, né? Pode parecer um número pequeno, mas, acredite ou não, se nós considerarmos todas as motos vendidas no Brasil, eu não estou falando só de motocusto, estou falando de motos em todas as categorias, esse número de 2.213 motos coloca a Royal Enfield no ranking da, na 32ª colocação no ranking de todas as motos vendidas no Brasil. Só para você ter uma ideia, ela acaba entrando aí, né, como motocusto, representando esse segmento custom na 32ª colocação. Por que eu estou falando isso aí, pessoal? Porque, é, erroneamente, durante muito tempo, de forma cruel, tenta se colocar na cabeça do brasileiro, que o brasileiro não gosta de motocusto. Nós já mostramos aqui no canal, diversas vezes, através até de análises numéricas, vendo que esses vídeos numéricos, eles são pouco assistidos, porque as pessoas gostam de assistir, imbecilidades, né? Essa é a grande realidade. Mas esses números mostram que essa história de falar que o brasileiro não gosta de motocusto, talvez seja uma das maiores inverdades que essas montadoras de motos colocaram na cabeça do povo nos últimos anos. Porque, na realidade, quando nós olhamos para os números, o que aconteceu no passado no Brasil foi justamente uma política de você remover de forma cruel, de forma, né, escondida, essas motos custom do portfólio das montadoras e investir no mercado de scooter, investir no mercado de moto esportiva, investir no mercado de big trail. Por que? Porque dão mais lucro, gastam menos material, duram menos, talvez seja pela durabilidade. Porque um scooter, por mais que ela possa parecer uma moto cool, e por mais que seja o segundo segmento mais vendido no Brasil, é uma moto descartável. É uma moto que tem prazo de validade. É uma moto que você não imagina uma moto dessa daqui a 10 anos, a não ser enfeitando um ferro velho, ou enfeitando a parede de uma loja de uma boutique na Barra de Juca. Como pedaço de plástico pendurado na parede. Então, quando a gente vê esses dados fechando bonitinho no final do ano, e vê esse mercado reprimido de moto custom, que as pessoas estão desesperadas. Por que as pessoas vão pra meteoro 350? É porque é a melhor moto do mundo? Não, é porque é a única moto que tem. Sendo a única moto que tem, não tem muita coisa pra se comparar. Não tô falando que a moto é ruim, tô querendo falar mal da moto, não é isso. O que eu tô querendo dizer, na realidade, é chamar a atenção para um nicho aberto que caberia a diversas outras marcas com motos que são similares. Leia-se Honda Rebel 500, leia-se Honda Rebel 300 cilindradas, Leia-se diversas outras motos de marcas chinesas, como a Binda, como a própria Rao Ju, TR300. Então, existe um mercado que chama por essas motos, existe uma oportunidade muito grande dentro do Brasil e que nós estamos vendo é uma marca nadando, colhendo os louros da fama com uma motocicleta, simplesmente porque esse mercado é reprimido e simplesmente que as grandes do Brasil resolveram em algum momento que moto custom não daria o lucro que as outras motos dão. Então, essa foi a grande realidade. O saco de maldades, ele vem exatamente desta mudança de postura das grandes com relação ao mercado brasileiro e esse investimento em outras categorias. Nós mostramos essa troca numérica há um certo tempo atrás, há algumas semanas atrás, no final do ano já, e foi exatamente o que aconteceu. Mas tá aí, Meteor 350 fica na primeiríssima colocação de motos custos, surpreendendo, porque só esteve na metade do ano, né, se tivesse sido atendido pela Royal Enfield, se mais motos tivessem sido trazidas, esse número seria absurdamente maior, eu acho que ela calcaria até mesmo a posição entre as 10 motos mais vendidas no Brasil, se nós realmente tivéssemos tido acesso a essas motos trazidas pela Royal Enfield. Então fica aí a notícia, né, vamos apostar na Meteor, porque a esperança que nós temos de outras, né, usurpadoras do mercado nacional um dia vão acordar e vão trazer motos que estão aí disponíveis, né, até esqueci de uma, vou falar, a Honda Heinz CB350 poderia estar na mesma situação aqui, beleza? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.